Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Samsung Visa Platinum Itaucard, exatamente isso Samsung Platinum Visa Itaucard do Itaú Unibanco, o novo cartão recheado de benefícios e sem anuidade um cartão internacional sem anuidade junto ao programa Herold do Samsung, do seu aplicativo do Samsung, exatamente isso e recheado de benefícios, mas hoje tem um convidado especial e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí, galera vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí as dois ali, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit de Visa e o Master, abraço para todos aí gente, o Leonardo Xavier, ele é trainee do Itaú Unibanco e ele gravou um vídeo para gente falando sobre o Itaocard Samsung Visa Platinum como vocês sabem, esse cartão aí está recheado de benefícios e o melhor de tudo é sem anuidade e tem mais, ele tem um aplicativo próprio o aplicativo Samsung Itaocard exclusivo somente para este cartão que não cobra anuidade nunca e é Samsung e é Itaú vamos dar uma olhadinha então no vídeo que o Leonardo Xavier, trainee do Itaú Unibanco gravou para a gente referente a este cartão Leonardo, é com você aí meu amigo, manda, fala tudo, não me esconda nada Oi Leandro, oi pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, meu nome é Leonardo, eu sou do Itaú Unibanco e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Samsung Itaocard Visa Platinum, que é um cartão de crédito que a gente lançou no comecinho de fevereiro em parceria com a Samsung e que já é um baita sucesso o Samsung Itaocard Visa Platinum, ele é o primeiro cartão criado aqui no Brasil em parceria com uma empresa de tecnologia e além dele não ter cobrança de anuidade, o cliente ainda consegue fazer compras nas lojas da Samsung até 24 vezes sem juros e com descontos exclusivos aqui eu já aproveito para tirar a primeira dúvida do pessoal que esse cartão pode ser usado em qualquer loja, inclusive em qualquer loja de qualquer lugar do mundo porque esse cartãozinho aqui, ele é internacional a gente comenta sempre das lojas da Samsung porque lá o cliente tem esse parcelamento diferenciado e esses descontos exclusivos, mas o cartão pode ser utilizado em qualquer lugar para fazer o pedido do seu Samsung Itaocard é muito simples é só você ir até a loja de aplicativos do seu smartphone ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e fazer o download do app Samsung Itaocard lá, logo na primeira telinha, você já tem a opção de fazer o preenchimento da proposta que é onde você vai fazer o pedido do cartão é também nesse aplicativo que você vai fazer o controle total do seu cartão então, é nesse aplicativo que as suas compras vão ser lançadas é lá que você vai fazer o acompanhamento da evolução do valor da sua fatura e é lá também que você vai fazer o download dos boletos que você vai visualizar as suas faturas para fazer os pagamentos é tudo digital, tudo eletrônico, sem aquele desperdício daquele monte de papel que aí o meio ambiente agradece quando a gente desenhou a experiência aqui do aplicativo, do cartão como um todo a gente queria deixar tudo mais fluido e tudo mais digital possível para vocês aqui tem um ponto que muita gente pergunta também é quanto tempo leva para a proposta ser aprovada bom pessoal, a gente costuma levar até 48 horas para dar uma resposta para todas as propostas o que acontece aqui é que algumas pessoas são aprovadas mais rápido porque são clientes do Itaú ou foram há pouco tempo então a gente tem essas informações dessas pessoas aqui dentro de casa agora se a pessoa nunca teve um relacionamento com o banco ou teve há muito tempo, a gente pode levar um pouquinho mais de tempo para dar a resposta para essa pessoa é perfeitamente normal porque a gente precisa em outros lugares buscar dados buscar informações dessas pessoas aqui também é bom deixar claro que não precisa fazer declaração de renda no momento do preenchimento da proposta porque a renda é só um dos fatores que a gente analisa para dar ou não o crédito para esse cliente a gente usa muitos outros dados como todo histórico que essa pessoa tem com outros bancos outro diferencial muito legal do nosso cartão é que você não precisa esperar seu cartão chegar em casa para começar a usar assim que a sua proposta é aprovada você entra no seu app Samsung Italkar confirma suas informações visualiza o seu limite aprovado e já consegue gerar cartões virtuais para fazer compras online com muito mais segurança e aí você também consegue visualizar a numeração do seu cartão Samsung que é o cartão que pode ser cadastrado no Samsung Pay então cadastrando o seu cartão no Samsung Pay além de você conseguir fazer pagamentos via aproximação tanto pelo seu smartwatch Samsung quanto pelo seu smartphone você tem acesso a outro benefício incrível do nosso cartão que são os pontos em dobro no Samsung Rewards o Samsung Rewards aqui para quem não conhece ele é um programa de fidelidade da Samsung que te dá pontos a cada compra que você faz usando o Samsung Pay e pagando pelo Samsung Pay usando o seu Samsung Italkar você ganha 30 pontos extras a cada transação o que significa que com pouquíssimas compras você já consegue trocar seus pontos por um voucher num aplicativo de transporte ou naqueles aplicativos de delivery que a gente tanto ama para dar aquele gás na gentinha de sexta-feira para consultar os termos e as condições desse benefício é só acessar o site Samsung em samsung.com.br barra samsungpay barra rewards lá você encontra todas as informações sobre esse benefício exclusivo do cartão então gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui eu espero ter conseguido ajudar a todos nas principais dúvidas que as pessoas têm pessoal, por favor, se ficou algum ponto aqui que não foi esclarecido por favor, coloca aqui nos comentários que com a ajuda do Leandro a gente consegue responder a todos e quem sabe numa próxima oportunidade eu não volto aqui para conversar mais um pouquinho com vocês, né? Leandro, muito obrigado por ter cedido esse espaço por ter dado esse momento de conversa da gente meus parabéns aqui pelo crescimento do canal um forte abraço a todo mundo da comunidade cartões de crédito alta renda e até a próxima é Leonardo, com esse sorriso seu aí segurando esse cartão Samsung você pode se preparar que vai chover é de gente aqui querendo seu contato, viu? e eu vou passar, você se prepara, viu? você vai ficar aí com seu celular entubado de mensagem é meu xará, né? eu sou o Leandro Leonardo, né? vamos cantar uma música aí, né? nós dois Leonardo, rapaz, que maravilha, viu? obrigado aí pelas suas informações pelo cartão Samsung Visa Platinum Itaucard muito obrigado pela força aí que você nos deu aí dando essas informações do cartão e o pessoal, se tiver alguma dúvida ainda referente a este cartão comente aqui embaixo dos vídeos que o Leonardo e a sua equipe vai ficar de olho nos comentários e aí assim eles vão poder ajudá-los nas respostas, certo? então faça o comentário aqui que nós mandamos também caso a gente não saiba nós enviamos pra eles aí tá bom? pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dando nosso canal cartões de crédito alta renda com o nosso parceiro aí do Itaú o Leonardo Xavier seja bem-vindo, viu? seja bem-vindo aí ao grupo Itaú Unibanco, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus graças a Deus amo de不好 FUN E FUN FUN FUN